Diogo, Diogo, ou na internet conhecido como Dimelo também, o pessoal chama. Ele que é o responsável por esse espaço aqui, ele é... você é advogado, né, Diogo? Sou advogado, mas tenho ser professor de bonsai como uma coisa pra minha vida, pra ensinar, que ajuda muitas pessoas na depressão, ansiedade, e eu gosto de passar isso pras pessoas também. Ó, vamos pra prática. Meu irmão, uma dessa, esse daqui é pitangueira? É, uma pitangueira, e tem frutinhas aqui, ó, se você for ver, cadê, cadê? Eu tinha visto que tinha um aqui. Já comeram? Tá aqui, ó, olha as frutinhas aqui, ó, é de verdade mesmo. Por exemplo, quanto tempo demora pra ela ficar assim, bonita como está? É muito variável, vai depender do tipo de técnica que você usa. Essas técnicas aqui, que é a planta que tá grossa, são das mais rápidas que você usa a técnica do Yamadori. Você vai pegar uma planta, que ela já é uma árvore, mas, por exemplo, esse aqui foi o caso que eu retiei uma planta pra salvar ela, que eu ia fazer uma construção, e você tem que salvar a planta pra se transformar ela em um bonsai. É, cerca de dois, três anos você já consegue uma estrutura legal. Existem outras técnicas como a alporquia, o método de propagação de estaquia, que você vai conseguir em dois, três anos, mais uma planta pequena. E você vai ter de usar outras técnicas, como utilizar o galho de sacrifício, a ramificação pra formar uma planta. Mas pra ser grande, assim, ou você pega uma planta já pré-formada, ou você coloca uma planta no chão pra ela engrossar durante 10, 15 anos pra ficar dessa grossura. Tá, mas assim, por exemplo, comprei uma dessa, tá na minha casa. O que que eu preciso fazer pra cuidar pra ela não morrer? Tipo, assim, mais ou menos uma rotina da semana. Bonsai é a mesma coisa de ter um filho, você tem que cuidar dele todo dia. Se você não cuidar, morre. É igual o neném que precisa todo dia amamentar. Então, no caso do bonsai, a rega é diária. Aqui que a gente tá em Goiás, é até mais. Lá em casa, eu rego de manhã, de tarde e de noite. Por causa do clima aqui, que é muito quente. Então, dependendo da época do ano, vai ser menos. Época de chuva, a gente vai regar uma vez, ou às vezes nem rega, porque o excesso faz tanto mal quanto a prejudica. Exatamente. Também outro fator é a adubação. Pelo menos adubação uma vez no mês. Você não vai precisar fazer uma adubação no mês de julho, que é o mês que as plantas estão no inverno, elas consomem menos energia. Outra coisa é, uma vez a cada dois anos, ou uma vez a cada por ano, tirar do vaso, cortar um pouco das raízes, pra ela reestabelecer, porque você sempre tem que fazer essa troca. Porque ela sempre vai continuar crescendo as raízes, igual a Copa. E a manutenção, sempre pode dar, que é o mais gostoso pra mim. Você vir cá, distrair, tirar a sua ansiedade, cortando, sentindo o prazer de estar em contato com a natureza. É, meu filho, você que tá assistindo aí, você pensa, olha que bonitinho, eu quero uma dessa. Se eu não tiver essa paciência do senhor Miyagi, meu irmão, esquece que vai morrer. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bom demais, vamos continuar. Vamos. Vamos.